Vídeo e Games, Vídeo e Games, os easter eggs e momentos mais tristes no games, é a vida e chorar, meu Deus, já tá no cantejo do Henriquez, que triste, seu coração é puro como a Jinsei, e isso é bom Raiden, ele o torna um combatente formidável Ué E aí galera, beleza? Daniel Revi... Não peguei Será que é o maluco lá que já perdeu todos os irmãos? E não Ah, eu vim ficar triste mesmo Né, Dutmo Reani não? Seguinte, esse tipo de vídeo dá muito trabalho, na verdade, todos os últimos estão dando muito trabalho, porque correr atrás, gravar tudo isso é um trampo absurdo E eu só espero que vocês deixem um like aí no começo do vídeo, principalmente aqueles caras macacos velhos do canal E se você quer um paraquedas, se inscreva por aqui Sério, são várias séries e eu tenho certeza que você vai curtir E um último recado muito importante Ai, não de paraquedas não, a Riva do Games, eu acho isso só Antes de começar, na descrição tem um vídeo patrocinado que eu fiz E eu queria muito o apoio de vocês que entrem lá, testem o jogo, se gostarem Mano, é importantíssimo vocês comentarem nesse vídeo, deixarem um like Porque não adianta nada, boa parcela dos inscritos reclamarem de quando um canal de game fecha combat E os mesmos não ajudarem em nada quando o patrocínio é de games Então faça a diferença, entre lá, teste o jogo e dá essa moral Só assiste os que tem um tigrim, pare, pare, review dos games Eu só assisto, não tem tigrim, eu nem, nem Pra gente, ok? Sem mais, bora lá Seguinte, pra entrar no game, primeiramente eu tenho que contar uma história de um HQ pra vocês Ixi, Maria, ah, é o último running mesmo Ou pelo menos parte dela, e olha o spoiler, hein Em 2022 foi lançada a HQ Tartarugas Ninja Aí, é isso mesmo O último running Nessa HQ, em Futuro Sombrio, 3 das 4 Tartarugas são assassinadas Ah, Maria Isso inclui até o Mestre Splinter Ah, Maria Obrando um único irmão É o Mike, né? É o Mike? Coisa muito interessante que deixou todo mundo curioso É que a HQ não conta a princípio quem foi dos irmãos que tá vivo Ué? Não é não? Qual Tartaruga? Se é o Rafael, o Donatello, o Michelangelo ou o Leonardo? Eita Porque a Tartaruga que sobreviveu, carrega os itens dos seus irmãos falecidos E claro que isso deixou tudo muito É? Eu sempre ouvi todo mundo dizendo que é o Mike? O Michelangelo? Muito mais curioso E agora que eu entro no game Por mais que a HQ não tenha sido clara Pelo menos não no início Lá em 2018, no lançamento da DLC Vai ter jogo? Caralho, se tiver barra As Tartarugas Ninja No Injustice 2 Se você fosse atento aos detalhes Saberia que o Raiden entregou muita coisa Pra vocês entenderem o contexto do áudio Que eu vou soltar a seguir Saibam que a ruína das Tartarugas Ninja Começou quando o Rafael Partiu sozinho pra enfrentar um monte de gente Basicamente ele ficou puto Porque o Mestre Splinter Pô, espada no meio dos peitos Ter foi atacado Tava gravemente ferido E saiu escondido dos seus irmãos Eles se separaram E o Rafael acabou fazendo um estrago danado Mas em uma batalha Ele acabou tomando um golpe fatal Pô, o Maidão é muito burro, Rafael Como é que vai sozinho? E veio a morrer O Rafael se separou dos seus irmãos Algo que ele não costuma fazer Ou eles não costumam fazer E pagou um preço muito caro por isso E olhem só o que o Raiden falou Pra uma das Tartarugas Lá em 2018 No Injustice 2 A sua geração de heróis é impressionante Splinter é nosso mestre Desde que somos filhotes Precisam lutar juntos Ou morrerão sozinhos Eita Começou Muito interessante Será? 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 Interessante, né? Mas não é só isso Vocês lembram que eu disse Que tem uma única Tartaruga viva E que a princípio Não tinha sido revelado Qual era o nome dela No final da HQ Você descobre Que a pessoa Ou a Tartaruga viva É o Michelangelo Ué A porra nunca foi um mistério Não, ué Se no final da HQ Diz que é ele Nunca foi o meu Ué, porra Oxi Mano Se eu pudesse apostar Em uma delas Pra ficar viva Não seria ele Ele é o mais zoeiro Mais escoladão E cara E disse que ele fica sérião, né? Talvez o mais subestimado delas Não entendi, não Mas é isso aí É o Michelangelo Que tá vivão Depois que você sabe disso Aquela interação Foi um mistério até o fim da HQ Não, aí é, né? Mas se você tá lendo a HQ Você lê até o final Então necessariamente Quando você tá assistindo Até o final Você já sabe A não ser que seja, tipo Por capítulos, tá ligado? E o último capítulo Não tenha sido lançado ainda Mas se foi num volume só Você lê do início até o final E você já se liga, diabarão Então deixa de ser um mistério, né? É a mesma coisa de, tipo Lançou um episódio de anime Tu assiste 5 episódios do anime Não assiste mais o diabo do anime E fala Meu Deus Que mistério aconteceu aqui Sendo que a resposta Tá no final do episódio No começo do vídeo Aquelas palavras do Raiden Acabam doendo um pouco Seu coração é puro Como a Jinsei E isso é bom, Raiden Ele o torna um combatente formidável O que é a Jinsei? Acredito que A Jinsei Eu não entendi Quem zerou o Raiden Dead 2 vai Não zerei não Raiden Dead 2 ainda não Acordar comigo Quando eu falo Que a missão Onde o Kieran morre É uma das mais Acabam dando spoiler Pesada Diabetes É uma das mais spoiler De um jogo de 2005 É foda, né? Eles realmente Eu não senti tanto assim Essa morte Porém a minha esposa Amanda Ela até chorou Eu nem sabia Vai de jogador Vai de jogador Para jogador E se você é da Toda Cadê a minha experiência? Cadê a minha experiência? Do Kieran O que eu vou mostrar Para vocês aqui Vai te deixar ainda mais triste Eu não sei se vocês perceberam O momento exato Que o Kieran some Mas é logo depois Da festa do Jack Quando ele é recuperado Do Angelo Bronte E todo o grupo Faz aquela festa gigante No momento em que você dorme O Kieran some A essa altura do campeonato O Kieran já tinha sido capturado E provavelmente Estava sendo torturado E agora que entra Uma parada macabra Comentaram no último vídeo Que é possível Ouvir os gritos De desespero dele Então basicamente Eu joguei o jogo Fiz a missão do Jack E fiquei atrás da mansão Para ver se de fato Alguém gritava Se tinha algum barulho De alguém sendo espancada E olhem só De fato Você escuta Alguém apanhando E os gritos De desespero E para reforçar Mano, esse é pesadado Viu, bicho Sai isso aqui Não é só a gente O Arthur que escuta E uma linha de diálogo Entre o Arthur e Lenny E você acaba descobrindo Que ele também Ouviu alguma coisa suspeita Ei, Arthur Ei Tudo bem aqui? Eu acho que sim Mas Eu não sei Eu pensei que eu ouvi algo Isso é provavelmente nada Rapaz Ok Não, esse jogo é bizarro Até rodinhas atuais A rapaziada descobre um monte de coisa E os caralho Galera Pela pesquisa que eu fiz A grande maioria Acredita que a Rockstar Games Aqui fez um detalhe incrível Para poucos E outra parcela Acha que o pessoal Puxa muito o saco Da Rockstar Games E que qualquer coisa É algo incrível Não, pô Mas faz sentido De qualquer forma Então independentemente Que isso aí não é nada Que foi alguém atacado O Alanzoca Em qualquer momento Para falar de Red Dead 2 O povo sempre fala Dos ovos do cavalo Diminuindo o frio Ah pois Nada Esse jogo é bem feito Faz sentido né Na missão Noite tempestuosa Do jogaço Detroit Jogão aí viu Human você pode presenciar Uma cena Atormentadora Não há outra palavra Para isso Seguido de um easter egg Muito triste Para você ver ambas as coisas Primeiramente Você tem que Não fazer nada Quando você Tem que fazer alguma coisa Você jogou Você sabe o que eu estou falando Eita Então dá para ver O pai mata na menina Em um momento Durante o jantar Todd vai ficar descontrolado E tudo indica Que ele vai bater Na sua filha E o que você tem que fazer É salvar essa garota O jogo até pede Para você não se mexer Eu acho muito foda O plot twist dessa menina Todd fala Que não é para você se mexer Mas cara Ninguém fica parado Porque você vai Segue o jogo E dá a sequência Com a menina bem Mas se por um acaso Você ficar parado ali Se você não se mexer Por alguns minutos Cara Uma das cenas mais sinistras Que eu vi Em um jogo de videogame Cara Eu falo assim Por causa do contexto Do que acontece Todd espanca a filha dele Até a morte Não há outra palavra Para isso E você presencia a parada É uma cena Pesadíssima mano Cara Gravar isso aqui É complicado Papai está furioso Você precisa aprender Uma boa lição Olha isso Papai precisa te ensinar Uma lição Vem aqui Sua pirraninha Não papai não Não me bate Por favor Não me bate Sai daí pirrada Sua culpa Isso é sua culpa Ela me largou Por sua causa Basicamente você O cara Que é o moquetinha Rouba o moquetinha Ouvir de forma passiva A garota ser espancada Mas a menina sente dor A morte E isso vai disparar Outra cena pesadíssima Já acabou Alice A arva do papai passou Papai te ama A robô morreu de cintada Como é que pode Isso é culpa É só trocar a pedra Sua Ué Foi Você não fez nada Você poderia impedir Quer ver Isso é tudo culpa Sua Nada disso teria acontecido Se não fosse por você Ué Isso é tudo culpa Sua Essa escolha Se caber doido Ele mata as duas Aí então né O Vard não mata Só a criança Mas também A androide Vai de a raça Pra cima E tem mais Um story Matar Alice A easter egg É ativado E você vê Quando vai Pro menu inicial Cole vai te esperar Extremamente chateada A Kara E a Alice Morreram Como pude fazer isso Eu tenho medo Dessa robô Ela é desgraçada Poderia tê-la salvado Lembre-se As vidas Destes androides Estão nas suas mãos Sai fora Eu tenho medo Sai fora Esse menu é fora Deu me livre Aí que ela Ela no final fala Eita Você é o robô Da libertação né Você quer me libertar Aí você bota sim Ela sai do menu E ela desaparece O menu fica sem a personagem Pra falar com você Kara E o momento não se mexa Esse é o momento Onde a androide Tem que ter um parafuso a menos Pra fazer o que vai fazer Que é se tornar Uma divergente Isso aí lembra Sou rodarte online Tá ligado É o Aliciation Aquele que Eles estão num jogo lá O mundo é novo E lá tem coisas Que eles não podem fazer E eles começam A quebrar as regras É muito da hora É do mesmo jeito Tipo eles não Eles ficam Meio que Não conseguem Aliciação Seu cu Ele não Ele não consegue Se mexer Tá ligado E do nada Ele quebra também Uma parede invisível E é pra cima Não fala desse anime ruim Ruim nada Muito é bom Ela vai Esse último é muito É o Ordinal Scale Acho que é o gay Sei lá mano A última temporada É boa demais Ter que quebrar as regras Tem temporada Que é chatinha mesmo Mas tem umas temporadas Que meu amigo É muito é foda Essa última É do caralho Fazendo isso Você vai se deliciar Com uma cena Maravilhosa Depende do seu ponto de vista Eu achei A porra da porra Eu faço o que quiser Com aquela pirralha Ouviu Ela é minha Foi eu quem comprei Diga adeus Lota velha E dessa vez Você não vai voltar mais É bom que ela ainda Dá spoiler né Se deliciar Com a cena O cara Espancando ela Por mais que seja Eu não coloquei isso aqui Só porque é satisfatório Na verdade Você já se perguntou Ó mas essa menina Tão parando pra pensar Essa menina também Quebrou o protocolo né Pra quem não entendeu Até agora o plot É que essa menina Também roubou Ela também quebrou né Por mais que você ache Que não tem motivo Tem Seguinte Você consegue saber O porquê Que as regras Foram quebradas por ela Quando você assiste O curta metragem Projeto Cara Esse curta foi postado No Tem spoiler Lá no começo O YouTube Antes mesmo do jogo Detroit Become Human Ter sido lançado Nele você descobre Que a Keora Já apresentou Problemas Entre aspas No momento em que ela é criada Ela começa a questionar Pensar E perguntar demais Isso faz com que A ordem de reset Da Android Seja dado E é um momento Bem bacana Se liga Quer dizer Você é um computador Com braços e pernas Capaz de fazer Todo tipo de coisa E você vale uma fortuna Esse jogo não é PS3 não Doidão Ah entendo Eu pensei que Pensou? Pensou no que? Pensei Que estava viva Que merda Mas o que que é isso? Não faz parte do protocolo Não Os componentes de memória Devem estar com defeito O modelo está com defeito Desmonte e verifique Os componentes necessários Vai me despontar Mas pra que? Você não deveria Se preocupar com essas coisas Você não deveria pensar Algumas de vocês São rejeitadas Por reposição Ou talvez Algum problema No software Bizarro né Tipo Eu não acho Que tipo Vocês exigiram Arrobar Se a rapaziada E ia desmontar Porque Praticamente Eles criaram Uma vida Eu me sinto Perfeitamente bem Eu juro Tá tudo bem Eu passei Em todos os testes Não foi? Sim Mas o seu comportamento Não é comum Por favor Eu imploro Por favor Não me desmontem Desculpe querida Mas o modelo Com defeito Deve ser desmontado Esse é o meu trabalho Se os compradores Vierem reclamar Eu vou ter que explicar Tudo isso pra eles Eu não vou criar nenhum problema Eu prometo Eu vou fazer tudo Que me mandarem Sem dizer uma palavra Eu não vou mais pensar Eu acabei de nascer Você não pode me matar Pare Por favor Por favor Pare Eu sou com medo Eita Ela tá com medo? Eu quero viver Por favor Pode se juntar As outras Você vai concordar Comigo Que isso Explica muito Caralho Muita foda Muita foda Muita coisa Ó Achei foda Viu bicho O menino lá Do Isaac De Bind of Isaac Armário Eu me li Quando a última DLC De The Bind of Isaac Foi lançada Eu fiz um vídeo A parte 2 Da triste história Desse protagonista Que infelizmente Eu tive que retirar do ar Por causa de um patrocínio Ou de um patrocínio Eu falei sobre isso Um ano atrás E esse era o único vídeo Que eu não tinha Repostado no canal Bem eu acho que esse é o melhor Momento pra postar ele Até porque a gente tá falando De coisas tristes Poxa Ah Então se você foi uma das 10 mil pessoas Que assistiram esse vídeo Quando eu postei O vídeo acabou pra você agora Deixa o seu like aí Muito obrigado E pode sair Se você não viu Mano Você vai ver agora Uma das histórias mais tristes Quando o assunto é Ah então daqui pra frente É só Isaac Protagonista de videogame Eu nem sabia que esse jogo tem história The Bind of Isaac É um dos melhores jogos Que eu já joguei na minha vida O game é simplesmente incrível É do tipo do jogo Que você sempre vai querer rejogar Por vários motivos Primeiro As fases Os cenários Eles são feitos de forma procedural Como assim Eles sempre são gerados De forma automática Você nunca vai jogar Eu quero muito jogar e jogar ainda Jogar o game E rejogar Achando que tá na mesma fase Mas não tá E isso também vale Para os itens do game É muita coisa Tá porra Mano Meu Deus São vários poderes Que fazem com que o seu personagem Armare Possa ficar muito poderoso Mas também você pode acabar com a sua run Com um único item errado E é isso que faz o fator replay desse jogo ser insano Você nunca vai rejogar o game Com a sensação que tá jogando a mesma coisa Os poderes sempre vão mudar Você nunca consegue fazer o mesmo combo Muito foda Pegar o mesmo combo de itens Cara Isso é incrível Sem falar na história do game Que é sensacional E é nesse ponto Não manjo Que eu queria chegar The Biding of Isaac Conta com inúmeros finais Que montam uma história Muito Mas muito boa E uma das mais tristes Que eu já vi na minha vida E se a gente lembrar Que Isaac É uma criança Talvez esse seja o game Com a história mais triste De todos os tempos Vai por mim galera A parada é pesada E se você é um macaco velho do canal Você vai lembrar Que eu já falei Da história de Isaac Ué de novo Aqui Porém Foi lançada Mais uma DLC A última desse Reptess Game E os produtores Prometeram mostrar O que é de fato O verdadeiro final Da história Lembrando que a história De Isaac É macabra Conta com um final Bem pesado E será que dessa vez Vem algo bom? Será Que a história do garotinho Vai ter um final feliz? Será? Assiste esse vídeo Até o final Tô vendo Eu tô vendo Eu tô vendo já Lembrando que se você é marinheiro De primeira viagem Não conhece o canal E nem esse jogo Eu vou dar uma É porque ele repostou Num vídeo dele Imaginado aqui Uma releitura Nos finais Que já apareceram Ou pelo menos Nos principais deles Pra vocês saberem O que é The Binding of Isaac E por fim O verdadeiro final Ele fica negro Ele perdeu o direito dele Eu não sabia Galera Cada final Que você consegue Desbloquear Você vai teorizar Alguma coisa E isso é muito legal Só que Não é legal não Vai teorizar Tem um probleminha Alguns finais São fakes Isso mesmo O jogo só coloca Pra te confundir Então você tem que Desbloquear o maior Número de finais Possíveis Pra você encaixar Uma coisa na outra E conseguir Ah, mó trampo E chegar em um ponto A princípio Fica bem claro Que a mãe de Isaac Quer matar o garoto Não, é isso aí A gente sabe É isso aí Realmente Ele foge E aí Isso aí Acho que a gente Fica nítido Começa o game Conforme você vai zerando Você começa a entender Que a mãe de Isaac Começou a ficar mal Por causa que O pai dele O pai do Isaac Foi embora de casa Não só a mãe Fica mal O Isaac também Fica destruído Ué, eu pensei Que ele era um feto E ela tava tentando Puxar ele do bucho dela Porque ele acredita Que o culpado É ele E nesse ponto Você começa a acreditar Que tudo que acontece É coisa da cabeça Do Isaac Primeira coisa Que vocês tem que saber É que a mãe de Isaac Nunca tentou matá-lo Isso como várias outras coisas Que acontecem no jogo Como os personagens Não, é porque o jogo Em si já parece Que ele tá dentro De algum lugar Tá ligado Que você pode jogar E desbloquear Pra jogar É, então pode ser Coisa da cabeça dele mesmo Todos são frutos Da cabeça de Isaac Aí você pode se perguntar O porquê do garoto Ser tão perturbado Desse jeito A verdade É que a mãe de Isaac Queria uma garota Mas veio Isaac E quando ele soube disso O garoto fez de tudo Pra tentar agradar Sua mãe Até mesmo Se vestir de menina O pai de Isaac Não concordou com isso E acabou entrando Em atrito com a mãe Os dois acabaram Se separando E Isaac Se culpou por isso Oxi E foi aí Que eu vi O primeiro final Que na minha opinião Era o final verdadeiro O final é que ele é te rola Meia Isso aí Foi o que a gente mostrou Que diabo de final é esse Que diabo de final é esse Pesado né galera Mas acreditem Esse não é o final verdadeiro E o verdadeiro de fato É muito mais pesado Do que esse Acreditem Mas se Isaac Não se matou com uma corda O que aconteceu com ele Galera Se matar com uma corda Ele não se matou Mas ele abriu o baú E acabou se trancando lá Isso O baú fecha Ele não consegue sair Nesse momento Isaac pensa muita coisa Sobre a vida dele E enquanto ele está Dentro do baú Ali sem fôlego Quase morrendo Ele imagina Muitas coisas Sobre a vida dele Da família dele E se culpa Por tudo que aconteceu De ruim Por isso que ele se vê Até como um demônio lá Que é o Azazel Personagem jogável No jogo Uma curiosidade Bem bacana É que um dos chefes Mais difíceis do jogo É o Delirios E esse chefe O momento em que Você está enfrentando ele É o mesmo momento Em que o Isaac Está ficando sem fôlego Esse chefe Assim como quase tudo Nesse jogo É uma obra Da cabeça do garoto E ali representa Os momentos finais Mas cadê ele Só dá pra ver um monte de bola Mais da vida Do Isaac E o que vocês vão ver agora Pra muitos É o final verdadeiro De The Biden with Isaac Ou seja, realmente Não tem final bom Essa porra não A Mari é muito grande Tá bom já Tá bom já Tá bom já Eu já entendi Já A Mari é Desaparecido O coitado está dentro Do balde Do coisa Do baú A mãe dele A Mari Esse não era o final Que todo fã do jogo Queria Para o menino A Mari Fez aqui Joga o jogo até o final Pra você descobrir Que o final é esse Dias depois De estar desaparecido A mãe encontra ele Dentro de um baú Onde o mesmo Se trancou E acabou morrendo Sufocado Meu Deus Na época que eu falei Sobre isso Em um vídeo antigo Eu disse que A luz no fim do túnel Seria uma nova DLC E essa DLC Reptess Foi lançada Aí veio com um verdadeiro final The Biden of Isaac Meu Deus Tá bom Repentem-se A forma como você alcança Esse final É incrível Como quase tudo Nesse jogo Vocês lembram Que para vocês Fugirem da mãe Tiveram que entrar Dentro do porão Beleza Para você alcançar O final verdadeiro Você tem que refazer O caminho Voltar todas as salas Que você usou Para fugir Uma vez que você Consegue fazer isso Vai dar dentro Da casa do Isaac Com o quarto dele Com a sala E até mesmo O quarto da Então você realmente Joga fora agora né A mãe Porra É uma grandona Uma curiosidade bacana É que quando você Chega na casa Você vê várias coisas Que estão no game Como itens Que você coleciona Tipo bíblia Batom Tudo isso É coisa que o Isaac Viu Que ele viveu E acaba imaginando Isso vira um poder Alguma coisa Dentro do jogo Cara Isso é muito bacana É só desgraça Uma vez que você Deixou Cara Olha aí ó O Isaac Ele apanhava da mãe dele Todo dia É muito legal Isso aí cara Olha aí pessoal Como é legal Interessante Tá no quarto da mãe Olha aí ó Isso aí representa Todo o abuso Que ele sofreu E isso fez com que Ele tirasse a sua própria vida Olha como isso aí É interessante pessoal Não é legal né Acorda Vai pra sala principal E o primeiro Confronto acontece Você batalha Com aquele demônio Que meio que Colocou as coisas Na cabeça da sua mãe No início do game Uma vez que você Derrota as duas formas Desse monstro Você vai ver Essa cutscene Ué Oxi O que é que isso significa Ele virou hipermatozoide Beleza Aparentemente o Isaac Tá no inferno E pra você ver O verdadeiro final do game Vai ter que derrotar Quatro demônios Quatro pecados capitais Se conseguir fazer isso Você vai ver O verdadeiro final Meu Deus Que rolê da bexiga Lembrando que Meu Deus Oxi Eu vou legendar pra vocês Vai tá bacana Fiquem ainda no vídeo Porque eu vou falar Algo muito interessante Sobre esse final Então Segura a emoção E bora ver o final verdadeiro Desse game De novo Incrível Incrível E aí Ué Ué Então ele já tava morto O que? O que? esperando por ele. As ele rose, ele sentiu os seus fios drop de seu corpo, o seu medo, o seu medo, pulled de seu ser. As ele se tornou mais ligeros, as ascent se tornou mais rápido. Ele viu seu próprio companheiro vivo e bem. Ele viu sua mãe e sua pai together again, holding um outro. Ele sentiu sua mãe kissing ele no head after ele disse as prayers e a comfort in knowing someone was watching over him. Ele viu sua própria birth e as faces dos seus pais filled with joy and optimism. E então, ele viu nada. Você é certeza de que é como você quer essa história para terminar, Isaac? Ah lá, é verdadeiro final minha rola. Você é o que escreve e não precisa terminar dessa forma. Aqui, como é que nós falamos de uma forma diferente? Meu Deus! Talvez um final feliz? vai ter outra delícia e outro jogo. Ok, Daddy. Bom. Você ainda está dormindo? Sim. Ok, então, Isaac e os pais viveram em uma pequena casa no topo de ele. Bem, um final feliz. É, bora voltar lá do início. Quando o Isaac está vendo toda a vida dele e se libertando de toda a culpa que ele carrega ou carregava. É porque ele veio do final para o início, né? carregava. É como se o espírito de Isaac estivesse se libertando de tudo de ruim. E, cara, para um cenário em que ele morria ou morreu da forma que foi, interessante. Mas, todo mundo é surpreendido quando descobre que o narrador do game é o pai de Isaac e tudo é uma história contada dele para o Isaac enquanto o moleque está deitado. E ele pergunta se o Isaac realmente quer aquele final porque ele está contando a história e eles podem mudar. E é assim que é feito. O jogo termina iniciando uma nova história onde vai ter um final feliz. Galera, sendo bem sincero com o... Que rolê da peste. Vocês, eu gostei do... Era fake. Era fake o tempo todo. O final onde o Isaac fica feliz, onde tem o final feliz. Mas antes que você... Ah, não, mas o vídeo é sobre um final triste e ele está feliz. É verdade, né? Galera, é o seguinte. Minha esposa que é muito fã de The Biden of Isaac. Ah, mas você meia gostei de um monte de jogos diferentes. É, viu, dos games. Aqui tem até tatuagem dele no braço. Fez uma pesquisa rápida e descobriu que onde as pessoas comentam sobre esse final Reddit em outros lugares, a maioria tem 100% de certeza que o final verdadeiro é macabro. De fato, o Isaac morre. E dizem que o próprio criador do jogo confirmou isso. Dizem que esse final, na verdade, é uma voz divina. Tipo, a voz de Deus que está falando com o Isaac e confortando do espírito do garoto. Ixi, as teorias aí. Galera, eu não pesquisei a fundo. Eu vou ficar com o final que eu vi aí, que é o final onde o Isaac está feliz. Mas, parece que, de fato, o final macabro é o real. Galera, na moral, a minha vontade era dar um abraço em quem chegou no final desse vídeo aqui, cara. E como eu não posso, sinta-se abraçado e o meu agradecimento por você ficar até aqui. Nesse exato momento está aparecendo duas opções de vídeos para você maratonar o canal. Eu tenho certeza que se você não assistiu, vai curtir. Se puder fazer o download do jogo que está na descrição ou o vídeo está na descrição e nesse vídeo é patrocinado. Se você puder ir lá dar uma moral, também vai ajudar a gente. E eu só tenho que agradecer. Fiquem com Deus que é a base de tudo e até. Acabou-se, acabou-se, acabou-se. Rapaz, que rolê da peste. Que rolê da bichinha. Eu gostei, gostei. Eu gostei, mas porra, meu Deus.